Prepare o seu coração Eu venho lá do sertão E posso não me agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte o destino tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui bom Mas um dia me montei Não por um motivo mesmo Ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Do dono de uma boiada Cujo vaqueiro morrer Boiadeiro Eu era um rei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E nos sonhos que fui sonhando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seguir Valente lugar tenente E dono de gado e gente E dono de gado e gente Porque gado a gente marca Pão de ferro engorda e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no outro lugar Na boiada já fui bom Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de ser Por qualquer coisa de ser Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme e braço forte Do reino que não tem rei La 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 la